Saudações fraternas a todos. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os dias, na nossa capela, recebemos esse convite, dirigido ao coração de cada um, aqueles que aqui estão, mas temos consciência que há um convite que envolve o mundo inteiro. Os homens e mulheres que reconhecem Cristo como o Salvador, como o Messias. Aproximámos-nos da Páscoa, e vamos receber este convite no contexto da última ceia. Da última que é a primeira, da primeira que é a última. E é esse desafio que vamos receber nos nossos corações neste trídeo pascal. Acompanhar Cristo, da última ceia ao Calvário, do Calvário ao Sepulcro e do Sepulcro à Ressurreição. Cristo vivo. É um encontro com Cristo vivo que nós queremos proporcionar aos jovens do mundo inteiro. Mas, em primeiro lugar, ele tem que ressuscitar diariamente e permanentemente, no meu coração e no teu coração, para depois o podermos testemunhar. Para o testemunharmos aos outros, e para acolhermos também Cristo vivo, que habita no coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. O convite é para todos. Felizes os convidados. Que Cristo vivo habite nos vossos corações. Uma Santa Páscoa. Feliz. Obrigado.